Com o sol encoberto pelas nuvens, fica um pouco mais tranquilo para remar. E finalmente o local do treino é de fácil acesso, dentro da cidade mesmo. A Lagoa Itatiaia, um dos cartões postais da capital, foi liberada para a prática do stand-up paddle. É um local próprio para treinar, é um estímulo para os atletas, um incentivo muito grande. Você não precisa se preocupar em perder tempo com uma ida para dar uma treinada, voltar, já ir para o trabalho. É sempre bom, um lugar fixo para treinar. 60 atletas vão competir na modalidade nos Jogos Radicais Urbanos. Cerca de 20 de Campo Grande e Corumbá, e em 4 das 7 categorias. Iana pratica stand-up paddle há 4 anos, e já participou de várias competições em Mato Grosso do Sul e outros estados. Mas será a primeira vez nos Jogos Radicais. Nossa turma daqui, todo mundo vai participar. E assim, cada treino e cada competição a gente sempre tenta melhorar, a gente está sempre treinando, a gente se junta, treina, realmente para conseguir um desempenho melhor. E quem sabe a gente consiga um pódio. Guilherme também vai competir na categoria Race Amador, mas já esteve na competição no ano passado. Chegar no pódio todo mundo quer, né? Mas, primeiramente, é melhorar o desempenho, melhorar o tempo que foi feito no ano passado, né? Até porque começamos a treinar agora só, semana passada, que a gente começou a treinar de novo, para poder participar. E com o lugar agora bem pertinho, né? Além de stand-up paddle, a segunda edição dos Jogos Radicais Urbanos vai ter provas de mountain bike e corrida de trilha. O evento vai ser realizado nos dias 12, 13 e 14 deste mês, no Parque das Nações Indígenas e no Parque Estadual do Prosa. E promete contar com pelo menos 700 atletas de todo o país. As provas nos Jogos Radicais vão valer como a penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Stand-Up Paddle. O pessoal vem com tudo para cima. É uma etapa diferenciada de todas, por causa que é uma modalidade sprint, é uma modalidade que é em raias, são 5 raias de 200 metros. Então, na hora que dá a largada, é segurar o fôlego e descer o braço mesmo.